Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bandana aqui, ó. Olha só, essa peça aqui nós vamos fazer ela hoje aqui no canal. A nossa bandana Encanto Natalino. Bora lá fazer ela então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Instagram e meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer então a nossa bandana Encanto Natalino. Vamos ao que você vai precisar. Eu vou colocar alguns botõezinhos. Se você não quiser pôr, não precisa. Se você quiser pôr, pode ser desses aqui ou outros modelos, tá? Até o botãozinho irrita mesmo. É só pra enfeitar, tá bom? Vamos usar cetim, dourado, preto, vermelho e branco, tá bom? É uma peça rápida e fácil de fazer. Esse molde aqui duas vezes dobrado, esse aqui duas vezes dobrado, fivela duas vezes dobrado e o cinto uma vez, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça aqui. Agora, vou começar com esse aqui. Aqui a gente vai passar a costura por tudo. A gente vai passar a crecione. Aí vai passar a pintura, tá bom? Olha aí. Aqui vai passar. E aí E aí Vamos lá. E aqui a gente vai fazer piques. E vamos virar a nossa peça. E aqui. Vamos pegar esse molde aqui. Vamos pegar esse molde. Vamos achar um molde. Vamos achar um molde aqui também. Meio com meio aqui. Vamos achar um molde. Vamos achar um molde. E aqui a gente vai brigar. Vamos achar um molde. Vamos lá. Vamos pegar a nossa fibela. Vamos pegar a nossa fibela. Vamos pegar a nossa fibra. E aqui nós vamos pegar a nossa fibra, tá? Dobra aqui. Essa bandana aqui, o tamanho dela é P. Vamos pegar a nossa fibra. 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 Se você já tiver fita aí, né? Aí, não precisa fazer. Caso você não tenha, você vai pegar as fitinhas, dobrar uma vez pra dentro, uma vez no meio aqui. Vamos pegar a nossa fibra. 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 E aqui a gente vai colocar as nossas fitinhas que a gente acabou de fazer, tá? Deixando um dedo pra cima. Agora, aqui a gente vai colocar aqui a nossa outra parte aqui. E aqui a gente vai colocar aqui. E vamos passar a costura por tudo, deixar aqui, ó, pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá, então. E aqui a gente vai colocar aqui. E aqui a gente vai colocar aqui. E aqui a gente vai fazer piques. E vamos virar a nossa peça. Agora, vamos pré-espontar e fechar essa parte aqui que a gente deixou para virar a peça. E aqui a gente vai colocar aqui. E aqui a gente vai colocar aqui. E aqui vai colocar aqui. E aqui vai colocar aqui. E aqui vai colocar aqui. Vamos lá. Ficou assim a nossa bordada. Esse é um tamanho P. Essa modelagem vai de presente de Natal para os meus grupos pagos. Um online grupo temático. Fuxou, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar o Natal aí. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Beijos, beijos, beijos. Tchau.